Gustavo, quais são os desafios que o comércio eletrônico e o marketing digital enfrenta hoje pela falta de uma lei de proteção aos dados pessoais? Bom, acho que, falando em internet, todo mundo fica de cabelo em pé, né? Tipo, meus dados estão sendo roubados, estão sendo usados. Tem muita discussão de Facebook, Google, como é que trata os dados. E hoje a gente chega num grau de amadurecimento do mercado em que a gente tem empresas com trabalhos muito sérios, ou seja, principalmente no mercado de e-commerce, em que as empresas fazem um tratamento muito correto desses dados, utilizam isso realmente para poder converter mais vendas, ficam um pouco mais transparentes para o consumidor o que está sendo feito com esses dados. O que preocupa é exatamente o segmento de mercado em que não é feito um uso correto disso. Então, desde a perseguição de um usuário com propagandas que não tem a ver com o perfil dele, desde a utilização equivocada desses dados. Então, comentamos hoje no debate bastante sobre spam, sobre o uso inadequado de banco de dados, compra, venda. Existe ainda uma leitura, principalmente pelo mercado cliente. As agências de publicidade digital tentam orientar, tentam esclarecer, mas a gente entende, vê em muitos casos que os clientes têm uma visão muito inocente quanto ao valor desse banco de dados. Então, isso, às vezes, passa emprestado de um para o outro, o cara pega um arquivo de Excel e transmite, talvez, o ativo mais importante da empresa, que são os dados dos consumidores daquela empresa. Então, a gente tem um cenário que preocupa, porque algumas entidades de tecnologia dentro das empresas não dão a devido cobrança de segurança, proteção a esses dados. E, muitas das vezes, por interesses comerciais, o cara quer mesmo compartilhar aquele banco de dados, ele quer utilizar para outros fins. Então, a gente tem um cenário em que o entendimento sobre os dados é algo muito mais competente, é muito mais útil o tratamento desses dados, o mercado de BI cada vez cresce mais. Eu tenho bastante clientes que trabalham muito focado nesse sentido de BI. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, fazendo quase que um contraponto, a gente vê uma inocência na proteção e no cuidado com o banco de dados. Então, a gente chega em pleno 2015 e ainda tem algumas situações em que uma pessoa, por exemplo, empresta um banco de dados para outra. Uma empresa, um funcionário de uma empresa. E a gente discutiu hoje muito, com a presença do Eric e da Flávia, sobre os aspectos punitivos, os aspectos legais e criminais sobre vazamento de banco de dados, vazamento de informação sigilosa de corporações. Então, acho que hoje foi a tônica do nosso debate. A Abrade tem algum tipo de código de ética de como usar esses bancos de dados? Até onde pode ir? Na verdade, a Abrade é uma associação de agências de publicidade digital em que no mercado, ela não gera código de ética. Ela tenta regulamentar a função do mercado, aproximar, manter mais competitivo o mercado de agências de publicidade. Mas, através dessas mesmas agências, com outras entidades do mercado, criou-se o CAPEN, que é o Código de Autorregulamentação para a Prática de E-mail Marketing. Talvez a iniciativa se viu mais próxima de se regulamentar a comercialização de banco de dados, como o ato de e-mail marketing se diferencia de spam. Então, existiu uma iniciativa civil das empresas, entre corporações e empresas particulares, para que esse tratado seja utilizado pelas agências de publicidade. Mas, assim, em todas as Abrades do Brasil, assim como a do Rio de Janeiro, a Abrade Nacional, tem um trabalho muito preocupante com o zelo. Como é que a gente lida com esse, tanto o empresário como as novas agências, em trabalhar com ética? E essa é a grande preocupação. Como é que os seus clientes, o e-commerce, ele está lidando com as fraudes, com o cartão de crédito, mesmo quando ele consegue fazer uma operação de venda, em que a venda é concretizada? Que tipo de... Como é que eles estão encarando essa situação? E a quem que eles podem denunciar? Ou a quem eles podem recorrer? Bom, esse é um assunto que, assim, é top em todas as discussões de e-commerce. Fraude. Existe muita tecnologia boa de antifraude, em que a empresa, pelo comportamento daquele cartão, pelo endereço, por alguma característica daquele banco, daquele cadastro, ele tenta evitar e bloquear aquela compra. Mas a gente sabe que tem muitos casos em que isso passa. O cara tem um cartão clonado, é a primeira vez que talvez ele está cometendo aquele crime, e isso acontece. O empresário, hoje, ele fica até refém de algumas situações, eu tenho clientes que passaram por isso, em que acontecem as vendas, o dinheiro entra normalmente, mas a pessoa que recebe o produto, a característica dessa compra, uma compra muito volumosa, ela acaba acontecendo. Então, o que tem que acontecer também, em paralelo a isso tudo, essas tecnologias, é o amadurecimento desse profissional, desse mercado de e-commerce no Brasil, para que haja uma triagem, um levantamento. A gente discutiu hoje sobre quais mecanismos a gente poderia utilizar com a Polícia Federal, com a Delegacia de Polícia, como é que a gente... E o que o Eric explicou para a gente, o doutor Eric, é que existem órgãos regionais aqui no Rio de Janeiro, em que a gente pode começar a acionar para fazer essas denúncias. Então, uma das funções da Brad RJ, com os associados do Rio, é promover, é o próximo passo em que a gente tomou a sua decisão hoje, promover encontros que tenham uma aproximação dessa Delegacia de Crimes Digitais, Cibernéticos, com as agências, e principalmente com o mercado proprietário dos e-commerce, para que a gente consiga ter um canal mais rápido, para que essa denúncia aconteça, e essa dúvida, essa percepção de uma fraude, que não seja tecnológica, mas a fraude, por comportamento do consumo, uma compra muito alta, de um valor muito diferenciado, possa ser denunciada, e o mercado carioca, o mercado do Rio de Janeiro, consiga ficar mais estável.